É, não, é realmente chocante, ninguém imaginava. Isso, todo mundo de sunga, marcando bem a peça, né? Ih, será que tu vai atravessar uma paredezinha aí sem querer, amigo? É, mas é que o time dela tá ajudando, né? Ai, Jesus Cristo. O cara sozinho, preso dentro do pitch, e eles não vêm me ajudar. Ah, eu desisto dessa gente. Olha, sinceramente, não há ninguém que saiba jogar, mas é só lixo. Só os vergonha. Vou só farmar, gente. Não vou jogar com essa gente aí, não. Faz sentido. Muito lerdo. O head foi tudo que eu precisei pra contribuir pra essa kill. Foda que o insta é tudo hétero, é por isso que eu parei de usar. Odeio hétero, bo... Eu vou escolher ele, debaixo de cada folha. 20 segundos, dragão, eu estarei lá. Pegar o head primeiro, cara. Não precisa emocionar. Eu acho isso aqui fácil, eu só preciso de cobertura, né? No caso de contestação, senão tá tudo certo. O amigo aí não consegue passar das paredes. As paredes são... Acorda, mula! Assim vai ultar na... Meu Deus, é impressionante. A ult da daquia não dá nem pra clicar, né? Quem clicar morre. Desaparecido. Entendi. Um aliado foi abatido. Opa! Os pântanos enevoados não são divididos em Oriente e Ocidente. Mas sim por regras e preconceitos. Mais um time do milhão. Que surpresa. E não estou morrendo. Muito bem. Estou voltando. Ai, que difícil, gente. Meu Deus do céu. O que eu faço, milhas do milhão. Sua equipe destruiu uma torre. A Daquel matou o time inteiro. Entregou a nossa torre. Por quê? Porque insistiu numa jogada que já tinha acabado, né? Aí morreu todo mundo. Nós de buff. E perde uma luta. Por quê? Porque é burro! É inacreditável a burrice. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Que porco esse porte, credo! Suprema e a gente precisa da tua Suprema pra quê, seu porco? Pra você matar o time inteiro com essa merda? Só pra isso que a gente precisa da ult desse jumento aí. Deus do céu, que suporte ruim. Ah, tem que fazer curso pra ser tão burro com um herói tão forte. Não é fácil ser tão ruim com um herói tão forte, cara. Tem que, tem que caprichar na burrice. Olhos sempre afiados. Suprema pronta. Opa! Acabou o update do Warframe. O inimigo foi abatido. Brilhe como o sol e a lua. Pregou a torre pra Minion, que ótimo. O aliado foi abatido. Opa! Opa! Suprema e a cada. Ataquem o marcador. Você pode prestar atenção no minimapa? Valeu! Eu vou limpar de algo mais fácil. Esse pombo aqui limpa rápido. Mas o Agu depois que você taca o smite dele, ele limpa muito rápido, cara. Muito, muito, demais. Atacar! Té! Té! O inimigo foi abatido. Entendido. Brilhe como o sol e a lua. Sua equipe destruiu uma arma. Suprema em recada. Dominando. Suprema pronta. Um inimigo foi abatido. Entendido. Bora, 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 bora. Não perde esse momento aí. Vou levar uma T2 aqui de graça. Não vou mais. Eu vou levar uma T2 aqui. Sua equipe destruiu uma torre. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Pegões liberados. Eu vasculharem debaixo de cada folha. Atacar! lua. Um inimigo foi acelerado. Escutiu. Um inimigo foi a T2, 2. Um inimigo foi abatido. Eleviamente foi abatido. Ele foi abatido em cerca de 2 de inúmero, que poderá ter o arco de um... E aí Gui, boa noite aí querido, durma bem. Ah não, tá de novo, meu deus que filho da puta, mais uma vergonha, credo, solta, garganta, é, tá ficando tarde pra quem passou de acordado, tá tarde gente, que isso, estão liberados aí pra ir dormir, eu vou jogar um pouquinho de Warframe e vou encerrar também, tá? Essa aqui é a minha última PT de Rock, ganhando ou perdendo, isso não interessa. Olha como vai! E o meu Mago, splitando! Belíssima, meu querido, belíssima. Como sempre, muito útil. Vai, Gamepad, não faz isso comigo. Morri. Um dia qualquer. Estranha quando eu não sou focado, mas isso nunca acontece, então também não é estranho, não deixa de ser. Então deixa pra lá. Sou sempre focado. Sua torre foi destruída. P.I.S. Acaminho. Devoar. Cuidado com os avontos aqui. Debaixo de cada folha. Um aliado foi abatido. Eu quero fazer com essas mula, não. Suprema pronta. O Redemoinho está aberto. Inimigo desaparecido. Recuem do marcador. Suma, meu inimigo. Olha de beijo aí, parça. Não queria ter soltado aí não, tá? Mas agora vai. Dança comigo, seja lá quem você for. Olhos sempre afiados. Olhos sempre afiados. Olhos sempre afiados. Sua equipe destruiu uma torre. Inimigo desatou. Iri-pi-pi-pi. Eu penteei o meu cabelo e agora ele está arruinado. Olha ali, ó. Vanguarda chegando puto. E meu time cagou pro Vanguarda. Sei como você se sente, Vanguarda. Esse bot era pra levar mid, né? Mas tudo bem. PAM, 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 PARA. Deixa o bônus do Golem pra mim. Não sei de que lado que tem o objetivo. Próximo. Mas eu vou pressionar. Vou deixar essas rotas setadas. Pra eu poder fazer, tá? É aqui, ó. 60 segundos, ó. Vou ficar com essas rotas mega setadas aqui. Pra eu arregaçar essa caralho. Eu não sei porque tem que pingar, já que eu fiz todos os objetivos do jogo, né? Mas tudo bem. A Atena não está preocupada com o objetivo. Meu Deus, quantos danos. Sumbim está AP? Sumbim AP, claro. Por que não? Porra essa. Se você estiver me ouvindo. Triste com você, tá? Sumbim AP. Sam Fox, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Bom ver você aí. Eu vasculharei debaixo de cada folha. Juntem-se. O Redemônio está aberto. Não há tempo a perder. Vamos rachar esse Red aqui e vou começar a fazer o que eu gosto de chamar de o voo do albatroz malvadão. Eu acabei de inventar. Percebam como é que funciona o voo do albatroz. Vou ter que pegar isso aí? Peguei. Para mim não adianta, porque eu perco o fôlego ficando parado e aí chego aqui sem fôlego. O voo ficou um pouco mais curto, mas voou igual, então está tudo certo. Velhíssimo! Se encarregar esses horrorosos aí já é alguma coisa. Que suporte ruim, bicho. Meu amigo. Não é fácil ser tão ruim com um buraco tão fácil. Meu amigo. Tchau, tchau.